MÚSICA Cruzamento, Lucas Siqueira subiu, G2 no alto, a insistência, Mikael tirou o rebote do Jansen, bateu, que isso, golaço! Que golaço na veia! Joga de zagueiro, joga de lateral, bate com a direita e faz isso com a esquerda, pau, pro fundo do gol, 3 a 1, Remo! Golaço absurdo, uma pintura do Rafael Jansen, que é um jogador importante dentro desse Remo, já jogou de lateral direito, foi bem improvisado, agora como zagueiro. Lateral esquerdo, remista, cruzamento, Remo vence, 3 a 1, olha a tentativa, sobra! Ainda a finalização, o chute! Ele faz gol também, é zagueiro artilheiro, tá aí! Rafael Jansen, na perna esquerda! Felipe G2, levantamento, Lucas, de cabeça, pintou, gol! Gol! Jansen, 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 camisa 4, cobrança do G2 da direita, raspadinha do Lucas! Se fizer, classifica o clube do Remo, a chance é autorizado, partiu, bateu! Gol! Lá, 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 Lá! Hoje ele começa no banco de reservas Vem o Botafogo, buscando o primeiro ataque Bola, alonga pro Varley E vai pintar o cruzamento, afasta o perigo Rafael Jansen Lançamento é na direção do Hulk Corte do Jansen Complementa o Marlon Morremo tenta dar o troco Na mesma moeda, a bola viajou pra área Toque de cabeça do Jansen Tem falta Zé Matheus na bola De perna direita pra dentro da grande área Subiu mais alto, Rafael Jansen Volta, recomeça com o Gilvan Bola, alonga no peito do Guilherme Santos Sobe mais alto, afasta o perigo Rafael Jansen Vem o Atlético, a tentativa do cruzamento Corte parcial ali do Rafael Jansen Gabriel tira Alan Bota na frente com o Keno Olha o lançamento Bola pro Nath Chegou primeiro o Rafael Jansen Fecheu o Felipe Conceição Bola jogada pro meio Recupera o João Carlos A disputa pelo meio Ficou no chão o Rafael Jansen Falta em cima dele Falta a favor do Remo Diego Torres Faz o levantamento na área E adiziu ali de cabeça do Rafael Jansen Recupera Rômulo Bola longa do Brasil De cabeça Rafael Jansen Espaço pra bater O Shoa Rafael Jansen No lançamento Opa, se enrolou com a bola agora o Marlon Recuperou Luiz Fernando Interceptou a jogada Rafael Jansen Lucas Siqueira Jansen Vai Vamos chegando aos 40 Bola enfiada Perigosa Talhara invadiu a grande área Ela passa por todo mundo Rafael Jansen salva Tchau 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 Tchau